Música Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Marcelo Simão que reserva 15% das vagas de trabalho em eventos esportivos e culturais promovidos ou apoiados pelo Estado para pessoas com deficiência. A proposta aprovada ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. Já o deputado Marcos Abraão quer alterar uma lei de 2009 que estabelecia altura mínima para ingresso na Polícia Militar. Com as mudanças aprovadas no plenário, homens e mulheres de qualquer altura poderão fazer concurso público para a PM. O texto ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Os candidatos aprovados em concursos públicos que precisarem apresentar certidões negativas civis ou criminais podem ter os gastos reduzidos em 50% para a emissão desses documentos. A proposta do deputado Geraldo Podim altera uma lei de 99 e ainda precisa passar por mais uma votação antes de virar lei. Nós sabemos que várias pessoas que prestam concurso público, elas vezes se valem de um parente até para poder fazer a sua inscrição, porque estão desempregadas. É justo que no momento em que ela é aprovada nesse concurso, para poder fazer face à sua entrada, à sua assinatura de contrato junto ao poder público, que ela possa ter aquelas certidões que ela precisa junto à justiça de forma menos onerosa. Já o deputado Paulo Ramos quer transformar a Casa Rosa Centro Cultural em patrimônio imaterial do Estado. O estabelecimento funciona em Laranjeiras, zona sul do Rio, e oferece diversas atividades culturais. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário. Recebi uma solicitação de, não só de moradores de Laranjeiras, mas de pessoas, porque nós temos que preservar esses patrimônios vinculados à história dos bairros, da história da cidade. Então aprovamos em primeira votação, acredito que rapidamente voltará para ser transformado em lei e possamos transformar em patrimônio do nosso Estado da Casa Rosa, na Rua Alice. O deputado Fábio Silva quer garantir às igrejas e templos religiosos prioridade na tramitação de processos judiciais ou procedimentos administrativos. O projeto recebeu três emendas e retornou às comissões. No expediente final, o deputado Paulo Ramos comentou a prisão de dirigentes da FIFA. Naturalmente que é um escândalo que alcança de forma contundente a opinião pública brasileira. Porque na última Copa do Mundo, a FIFA usou e abusou. O deputado Zito defendeu mais investimentos em educação. Vou sempre pedir a Deus que possa iluminar e abrir a cabeça dos nossos governantes para que possa, através da educação, facilitar a formação da nossa juventude. Para que nós tenhamos cada vez homens de mais caráter e que nós possamos dar a ele a possibilidade de construir um futuro melhor. O deputado Tio Carlos pediu mais recursos para um programa do Governo do Estado que realiza cirurgias bariátricas gratuitas no Hospital Carlos Chagas. Em quatro anos já fez mais de mil cirurgias. E esse é um quadro muito otimista, no sentido de que dizer que o Governo Federal fazia 16 cirurgias por ano. Então o Governo do Estado, nesses quatro anos, avançou bastante. Por isso, a gente sabe da importância de quanto mais o Governo Estadual investir nesse programa. É uma cirurgia que muda a vida das pessoas. O deputado doutor Julianelli falou sobre o aumento da violência nas escolas em Resende, no sul fluminense. Isso não vai se resolver com a ação de um Governo, de um Governo Municipal do Estadual. Tem que ser um somatório de fatores. Precisa do enfrentamento, do tráfico de drogas. Precisa de palestras, do papo de responsa da Polícia Civil, nas escolas, tentando mostrar aos alunos o lado ruim da droga. Precisa da participação dos pais dentro das escolas, nos conselhos de classe, se interarem do que está acontecendo com a vida escolar dos seus filhos. E precisa também do objetivo maior, que eu acredito, que é a escola em tempo integral, que eu acho que é a verdadeira solução, já sonhada por Darcy Ribeiro. E eu entendo que aí seria atingir realmente o objetivo que se quer. O deputado Jânio Mendes contou sobre a visita que fez a APAI do Rio de Janeiro e disse que vai pedir a criação de uma frente parlamentar em defesa das APAIs. Hoje, muito mais do que assistência excepcional, a APAI contribui com a sociedade com o desenvolvimento do teste do pezinho, que é capaz de diagnosticar diversas anomalias e permitir a cura, o tratamento. A prevenção é o melhor remédio. Por isso, é fundamental que forçamos uma frente parlamentar em defesa da APAI para que ela recupere seu espaço, seu espaço físico, seu espaço de atendimento. Mas, acima de tudo, que ela tenha um suporte de políticas públicas para seguir o seu trabalho. O deputado Luiz Martins apresentou um projeto de lei junto com o deputado Conte Bittencourt para que as barcas passem a aceitar cartão de débito e crédito para a compra de bilhetes. Já teve a denúncia na Comissão de Defesa do Consumidor, que eu sou presidente, reclamando que não estava aceitando cartão de débito. Eu acho que é um absurdo. Se eu não tiver dinheiro, se eu só tiver cartão, não posso fazer a travessia, não posso sair da Ilha do Governador, ainda mais que é uma concessionária, e pelos péssimos serviços prestados à barca. Então, nós vamos obrigar as concessionárias a aceitar todo tipo de cartão, que é o chamado dinheiro de plástico. O deputado Jair Bittencourt anunciou que a Comissão de Saúde vai fazer uma audiência pública na próxima terça-feira para ouvir o secretário da pasta. Vamos tratar do atendimento à população, das demandas do hospital, das dificuldades com medicamentos, enfim, de todos os problemas que a saúde vem passando, que são graves, e que não é um privilégio do Estado ou de alguns municípios. O sistema de saúde no Brasil precisa ser discutido, precisa ser melhorado, porque é uma coisa que é um ponto comum. O deputado Conte Bittencourt fez um apelo para que a Comissão de Saúde trate do tema de forma mais ampla, envolvendo os governos municipais, estaduais e o federal. As comissões permanentes têm esse papel, claro, fiscalizar aquela pasta responsável pela política específica, mas também trazer a informação através do debate, contextualizar essa política. Saúde não adianta a sua crítica, nós temos que encontrar soluções que possam remediar um pouco o sofrimento das pessoas.